Vamos lá, a Fabiola já vai trazer aqui as informações de que o MC teria caído ao tentar pular de uma varanda pra outra. A Fabiola já vai falar sobre isso, mas antes, deixa eu chamar o Rael Policarpo ao vivo, direto do Rio. Fala, Rael, atualiza o noticiário pra gente. Fala, Gotino, mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde, Fabiola Lombardi, boa tarde a todos que acompanham a Hora da Venenosa nesse momento. A expectativa aqui é da saída da Deolane Bezerra, esposa do MC Kevin, que prestou depoimento por cerca de três horas. A gente já recebeu a informação de que o depoimento dela acabou e nós estamos aguardando sair, por isso essa movimentação aqui. Ela foi a primeira a prestar depoimento, a polícia, além dela, vai ouvir mais três pessoas. O amigo do MC Kevin, um MC e uma mulher, que estariam com ele dentro do quarto, no quinto andar, e também o cunhado dele, que foi a primeira pessoa que chegou e viu o MC caído no chão. Foi a pessoa que viu que ele estava respirando, esperançoso de que ele pudesse sobreviver depois da queda, chamou a ambulância. Então, essas quatro pessoas que seriam ouvidas oficialmente pela polícia, a Deolane já encerrou o depoimento. A polícia, além dessas pessoas que são ouvidas como testemunhas, ouviu outras pessoas, claro, quando esteve lá no hotel, funcionários, vizinhos, outros hóspedes, foram duas perícias no hotel, tanto no quinto andar quanto no décimo primeiro. Quando a gente chegou aqui na delegacia, Gotino, antes do meio-dia, todas essas suspeitas, embora nenhuma delas tenha sido descartada pela polícia, todas elas ainda estavam muito latentes aqui. E aí, aos poucos, a gente conversando com um amigo, conversando com outras fontes, a gente vai meio que construindo e amarrando esse quebra-cabeça, que é o que a polícia vai fazer também. Então, essa história da piscina, por exemplo, não convenceu a polícia e ela está praticamente descartada. O que o próprio cunhado dele falou para a nossa equipe é que após a realização do show, eles voltaram para o hotel, então ele teve uma briga com a esposa. Ele chegou, inclusive, a quebrar uma garrafa no momento que eles discutiram e a Adelene foi para o décimo primeiro andar e ele acabou indo para o quinto andar junto com esta mulher e este amigo. Lá, depois de algum tempo, ele teria ouvido um barulho, achou que fosse a esposa e aí, para fugir do flagrante da esposa, tentou passar de uma sacada para outra, para a sacada na lateral. Acabou caindo, desequilibrou e aí acabou caindo e morreu. A polícia investiga se isso realmente aconteceu, se foi desta forma. Afinal de contas, uma outra amiga do MC disse que os amigos tentaram pregar uma peça nele, inventaram que a mulher estava ali. Então, a polícia quer saber exatamente o que tudo aconteceu para entregar um resultado para a população. Por isso que o delegado, o doutor Henrique Damasceno, ele só vai se pronunciar depois que ouvir todas as pessoas e assistir todas as imagens das câmeras de segurança. Nós conversamos também sobre essa questão da depressão com o cunhado. E ele descartou, ele disse que não, ele disse que ele passou por um período meio ruim, meio conturbado, estava muito triste porque ele tinha se separado da esposa e aí, depois, quando eles reataram, que eles casaram, ele estava muito feliz. Inclusive, foi o primeiro show dele aqui no Rio de Janeiro, ele estava muito feliz pelo fato de ter vindo para a terra do funk, de ter feito esse show, tinha vários projetos no ano e que estava, de fato, descartada essa possibilidade de depressão. Fato que, realmente, ele estava embriagado, teria bebido muito, isso o próprio cunhado falou e que, possivelmente, deve ter contribuído caso essa queda tenha acontecido, Gotino. Então, por enquanto, nós estamos aqui na expectativa da saída da Deolene. Se ela quiser falar, obviamente, a gente vai tentar trazer as informações ao vivo aqui no Balanço Geral. Perfeito, era justamente isso que eu ia falar. Se ela sair, você chama a gente ao vivo, a gente corta aqui ao vivo o sinal para você, você comanda o Balanço Geral daí do Rio. A gente está aqui em São Paulo com a Fabiola Raipert. Fabiola, atenção, o Lombardi também vai falar sobre o assunto, mas olha só a informação do Rael Policarpo. A polícia começa a descartar a possibilidade de que ele tenha tentado pular na piscina e começa a investigar essa outra possibilidade de ele tentar trocar de apartamento para se esconder da esposa. Notícia que foi trazida no R7 pela Quila Gimenez. Não, 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 não.